Ela é luta, é força, ela é paz, ela causa inspiração Ela nasce como sol que não para e nem descansa Tem os olhos melindrosos e afãs de esperança Cheiro de carnaval, mágoas de ingratidão Escreve hinos de amor na linguagem do Alcorão Seu pranto a guerra em borrão, distração de elogio E sua voz cria o silêncio mais alto que já soviu Das sobra dos anos faz planos perspectiva É procissão na escuridão de corações a deriva Talvez escrava do ontem, porém dona do amanhã Romaria da história e fomenta a rebeldia van Seus fiapos de sonho são nossa crença diária Vivem-se em fronte tropical feita de chuva e malária Sua morada é o coração de marinheiro sem portos Sua bandeira tem a cor da dor de solda dos mortos E apesar de tantos corpos, a gente não perde a fé Me ensinou a seu anseio que o mundo aplaude de pé Ela é luta, é força, ela é paz Ela causa inspiração, revolução no coração Motivação que tem demais Ela é paz, ela causa inspiração Motivação no coração, revolução Ela é Maria Bonita e evita peron Seu povo é lindo mas não tá nas cores da Benetton Vim falar revolução onde minutos criam carmas Seus filhos pregam paz mas carregavam armas Nunca foi general, mas sua linha de frente se justifica Tá disposta a morrer pela gente Carrega o caos em luz de laje, em moto de fuga Suas ações são nascimentos de sirene na madruga Cria passado em lágrimas de cristais É arma química, poema, circos e tribunais A essência da jihad sem osama e sem push É flamula, faluja, farpas e coqueluche O peso nas mãos de uma criança palestina A prece pra que as ruas do céu não tenham esquinas Traz combates perdidos no eco da sua voz E me fez o veterano que enterrou um pelotão de heróis É luta, é força, ela é paz, ela causa inspiração Revolução no coração, motivação Que tem demais, demais Ela é paz, ela causa inspiração Motivação no coração, revolução Somos maiores que promos e que tomos de fama A rua me ensinou que o lofote nascende chama Entre fios e tramas, derriês e hi-fi Mas a gente mói cedo porque vive rápido demais Antraz e carmezim, púrpura estofa Aprendemos éticas de guerra através de deboches focos Roteiro de um impulso incendiário Que diz que existem poucos de nós porque a vaidade enterrou vários Pra ela amores vão e vêm, sempre foi assim Coraça de bravura fecha um peito de cetim Pra mim ela é tudo o que temos Capaz de nos tornar do tamanho daquilo que queremos Noites de holocausto, manhã de redenção Cada dia é um nascimento e ela é transformação A mudança é só parteira, no sereno faz partida Combate é sua cura e só batalha é pela vida Ela é luta, ela é força, ela é paz Ela é caos, inspiração, revolução no coração Motivação que tem demais Ela é paz, ela é caos, inspiração, motivação no coração Revolução, revolução pro bem